Galera, saindo aqui do Sonho Doce, boa tarde já né? Hoje foi dia de fazer uma única entrega pelo iFood Hoje eu fui o sorteado, fui sorteado novamente Em dias, no meio da semana, acho que tá muito ruim pra mim o iFood Eu fiquei de 12 horas às 4 horas pra pegar essa entrega aqui Isso com o aplicativo dando instabilidade, né? A gente ficava online, ele ficava offline Online, offline, online, offline Talvez por isso não mandou entrega E eu acho que isso aí é individual Faz em algumas contas e outras não Então quando eu percebi que tava offline Eu coloquei online e pegou essa corrida aqui E agora eu vou fazê-la Corrida distante Essa corrida vai me deixar no bairro Hernani Sátiro Aqui em João Pessoa Nesse lugar que eu estou Vai virar aqui ainda Marcando 13km E a taxa foi R$12,00 e pouco Mas eu creio que nessa rota que eu tô pegando aqui Vai mudar em breve Eu acho que é mais perto E vamos embora Dia de fazer uma única entrega no iFood Mais uma vez O que eu acho ruim, né? Nem essa quantidade de entrega É ver que existe uma desigualdade Você fica no restaurante Várias horas esperando a entrega Não pega E o único entregador Pega a entrega e sai Volta, pega Sai, volta Pega até 13 entregas na sua frente E você não pega nada Devia ser bom para todos, né? Devia ficar bem dividido Mas não acontece assim E eu vejo muitas reclamações No Reclama Aqui O iFood dizendo que não existe mais pontuação Nem sistema de score Então como é que tá funcionando isso? Não é verdade? Eu vou abrir até uma reclamação A resposta que me derem Eu vou tá mostrando pra vocês Inclusive se me ligarem também Porque às vezes eles ligam pro entregador Aí eu vou postar tudo aí no canal pra vocês, né? Estarem vendo Eu gosto de ser bastante transparente Com meus inscritos Entregadores aí Do iFood Vamos embora Essa é a Avenida Sinésio Guimarães Ela é paralela ao AP do Segundo ali A AP do Segundo que nesse horário já começa a inflar, né? A encher de carro Então a gente pega uma via alternativa Um salve aí pra Maceió Quem manda é José Nunes Um salve pra ele também Inscrito aí no canal Pediu aí Estamos seguindo aqui, né? Até a entrega Eu tô aproveitando, né? Um salve aí pra Vanderson Nascimento Andinho Um salve pra Tamires Aí, ó Mulher inscrita no canal Um salve aí pra Giovanna Henrique E um salve pra todos de Salvador, Bahia Deixa eu ver aqui Um salve pra Lindenberg Lima Conheci hoje O cara aí que me ajudou A entrega era pro cliente do andar de cima Ele morava embaixo Aí a gente bateu um papo Ele também faz entrega e tal Já é inscrito no canal Ligeiro, viu? Cara bacana E é isso aí, galera Vou me concentrar aqui na entrega agora Vou puxar o mapa Qualquer coisa eu Tô fazendo mais salves aí pra galera Vamos ultrapassar aqui Que nem tu gosta de aparecer também Obrigada Nada Eita Pronto, galera Entrega concluída R$12,94 Quase R$13,00 R$13,00 Vamos lá, galera Entrega esse pedido aí Pro fan Pra um inscrito do canal Por coincidência Me acertou Quando ele viu meu nome Ele reconheceu logo O motobol é essencial Vou colocar o diálogo aí Pra vocês verem Queria que eu comprasse um refrigerante Mas Eu acho que acabaram comprando Aí desistiram Vamos embora Vamos pegar essa via aqui Que o sinal ali tava fechado É um escape, né? Do sinal É bem pertinho essa entrega R$4,50 Vamos entrar aqui A esquerda Pronto, aqui eu já livrei o sinal Vou pegar a principal dos bancários E tomo bandeira E tomo política Vamos entrar A esquerda Então eu já vou me acomodando Por aqui Vamos adiantar, né? Esquerda agora Estamos chegando já Vamos ver logo O número É aqui a entrega Chegamos Cheguei A gente liga assim Sentado na moto Chegou a comida Meu brother Oxê Deixa eu encostar essa moto aqui Tá gravando Como é que tu me acertou, hein? Sei lá Doideira do caramba Eita Ei Esse lugar é meio confuseiro, viz Lá é, eu escolhi Oxê, ela já tava dizendo Que o motoboy Tava brabo lá Porque queimou Parece que foi uma pizza Eu mesmo Eu mesmo Ficou brabo Uma hora lá Vem cachimbo Você mesmo? Só peguei Aí fogo lá É É grande É Pegasse por quanto aí? Dezesseis Quanto? Dezesseis Dezesseis? Dezesseis Poxa, bom demais Só faltou refrigerante, né? Refrigerante É Pra pagar o lanche, né? Ei, ué Valeu A gente se encontra Na rua Se encontra aí na rua Entreguei Pronto, galera Agora eu tenho Tem uma coleta pra fazer na farmácia, viu? Tá um corredorzinho aqui Horário de pico Todo mundo voltando do trabalho Essa é a principal dos bancários Mais uma vez Repetindo Só que agora Com corredores Eita, cara Peçado Que vagar Pássio Tu se estoura, menino Tem uma mumba A tua vida E agora? Aí meu guidão É mais largo Parou no mesmo lugar Adiantou de nada Então vai pra onde agora? Pá Ultrapassar em corredor É fogo, viu? É cada maluco Vamos lá Chegando já na Pague menos Acaba tal modo cachorro louco Mesmo ali Modo suicida Chegamos na Pag menos Uma entrega que eu aceitei em cima Daquela outra A entrega Reservada, né? Chegamos Vamos lá, galera Fazer essa entrega Agradecer aí Ao meu fã Inscrito no canal Pela gojeta Me deu gojeta, viu? Vinícius Vamos embora Vamos pegar uma chuvinha Daqui pra lá Já tá pegando, né? Ixi Maria A imagem, pessoal Vai tá um pouco escura Porque não deu tempo Ativar O modo noturno Dele já Peço desculpa a vocês Vamos pegar um corredorzinho Aqui E eu vou fazer Só essa entrega Faz tempo Que eu tô na rua, viu? Esperando pro iFood Pro iFood Me lasquei Vamos pegar aqui Esse acesso aqui O trevo de pangabeira Pegar Aí o tom solto maior Olha o cachorro mansinho Pode analisar ele É o que? Labrador, é? Labrador Oh, rapaz Qualquer brincadeira Eita, vai se embora Desinteressou Esse aqui cheirar É o negócio dela aí Tu passou Deixa ela dar uma voz Deixa eu for fora de casa Engraçado É E mais dentro do apartamento A gente se fizesse Eu vou lá De nada Galera, eu vou encerrando por aqui Só fiz uma entrega Do iFood Até o momento Tava desligado Eu desliguei O iFood tá bugado Você loga Você fica online E fica offline Online ou offline Online ou offline Talvez seja por isso Que influenciou Então fiz uns 12 reais Me viu aí? Foi? É mala? Ou não? Conversando com o outro Olhando pro lado Acho que viu a câmera aqui Uns 12 reais No iFood 17 na James E é isso aí Hoje eu não vou trabalhar A noite não Passei muito tempo Na rua já Vou me dedicar Aos estudos Pesquisa, né? Galera, gostou do vídeo? Deixa o like Se inscreve Dá sugestões aí De vídeo Comenta Pede salve aí Na elaboração dos vídeos Eu vou Ler os comentários De vocês Beleza? Até o próximo vídeo